Olá, aqui é o Polozzi. Eu vou ensinar nesse vídeo como é que você faz para criar comportamentos e hábitos de sucesso. Comportamentos que vão te levar a ter a saúde que você gostaria, a melhorar seus relacionamentos, a experimentar mais ganhos financeiros, a melhorar profissionalmente, crescer seu negócio, evoluir na sua carreira. Ter ganhos em todas as áreas da vida. Como é que você faz para criar? Como é que você faz para ter comportamentos e hábitos que vão te levar para o sucesso? Nós chegamos no 17º vídeo dos 25 princípios do sucesso. Eu já compartilhei em 17 vídeos, contando com esse, princípios, técnicas, estratégias, formas de se pensar, metodologias que fazem com que as pessoas tenham sucesso. Eu tive a oportunidade de estudar com os melhores do mundo e do Brasil, investi muito em treinamentos e eu estou trazendo para você o que tem de melhor, técnicas, estratégias e formas de se pensar para crescer, realizar, ter sucesso e ser feliz, principalmente em todas as áreas da vida. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como fazer para ter os comportamentos que você precisa para ter sucesso. Se você começar a reparar as pessoas que têm sucesso, que são realizadoras, que crescem, que evoluem em todas as áreas da vida, o que elas têm em comum? Você vai perceber que elas têm comportamentos que elas fazem de forma constante e esses comportamentos se transformam num hábito e esse hábito, esses comportamentos fazem com que elas tenham o resultado que elas têm hoje. Então, por exemplo, uma pessoa que tem sucesso na saúde, ela tem um corpo em forma, ela tem uma autoestima por conta disso, ela é uma pessoa atlética, tem um corpo definido, um corpo trabalhado, você vai ver o que faz com que ela tenha esse resultado. Os comportamentos, você vai ver que ela faz a academia, ela faz o treinamento dela, ela faz a caminhada, você vai ver que os comportamentos alimentares dela são diferentes. Se você ver uma pessoa que cresce, que é bem sucedida profissionalmente, você vai ver que essa pessoa, ela tem comportamentos, que ela é focada, que ela senta pela manhã, por exemplo, e ela define as atividades que vão trazer mais resultado pra ela e ela coloca foco e ela entrega resultado fazendo isso. Você vai ver uma pessoa que ela tem sucesso nos relacionamentos, no relacionamento conjugal, por exemplo, você vai perceber que ela tem comportamentos que fazem com isso. Você vai ver que o comportamento dela é elogiar, abraçar, beijar, dizer que ama, dar presente, fazer carinho, levar pra passear. Ela tem como hábito esses comportamentos. Então, se você quer ter sucesso em qualquer área da vida, você precisa ter comportamentos positivos, comportamentos de forma constante, que se transformam em hábitos que te levam a ter sucesso na área que você quer, se é financeira, se é profissional. Uma pessoa que tem sucesso financeiro, que muito isso vem muito do profissional, do que ela faz profissionalmente, do negócio dela, do quanto ela cresce na empresa que ela trabalha, você começa a reparar os comportamentos que ela tem. E você vai ver, então, que a nossa vida, os nossos resultados, são baseados nos nossos comportamentos. Se a gente tem comportamentos positivos e constantes, que são hábitos de comportamentos positivos, a gente tem sucesso. Se eu tenho comportamentos negativos relacionados à minha saúde, por exemplo, um dia à noite eu como pizza, no outro dia eu como cachorro quente, no outro dia eu como pipoca com refrigerante, e esses meus comportamentos são negativos, são nocivos, quais são os meus resultados? O meu resultado é a obesidade, é falta de energia. Se os meus comportamentos no relacionamento é gritar, é ofender, é querer que a outra pessoa mude, o meu resultado é um relacionamento fracassado, é um divórcio, é uma separação. Então, eu preciso o que agora? Ter comportamentos positivos. A questão é, Polozzi, como é que eu faço para ter esses comportamentos? Como é que eu faço para melhorar os meus comportamentos? O nosso comportamento, a forma como a gente comporta, muito do que a gente faz, vem baseado no nosso estado. O que é estado? Estado é a forma como a gente se conta, se sente naquele momento. Eu posso estar num estado de alegria, entusiasmo, um estado de raiva, um estado de medo, um estado de tristeza, depressão, um estado de ciúmes, e esse estado vai determinar o meu comportamento. Então, por exemplo, se eu estou num estado de depressão, de tristeza profunda, quais vão ser os meus comportamentos? Meu comportamento vai ser ficar deitado na cama, não levantar para fazer nada, não sorrir, eu vou ter vários comportamentos relacionados a isso. Se eu estou num estado de ciúmes, qual vai ser meus comportamentos quando o meu cônjuge chegar em casa? Por exemplo, eu estou tentando ligar para ele, não estou conseguindo, está dando caixa postal, e eu entro num estado de ciúmes, agora ele está com outra pessoa, e quando essa pessoa chegar em casa, eu vou receber ela com um sorriso, alegre, feliz, ou vou receber cobrando, xingando, brigando? Se eu estou num estado de raiva, estou com raiva, e eu chego em casa, e eu vejo que o meu filho fez algo que eu não gosto que ele faça, a minha reação vai ser olhar nos olhos dele e falar, filho, não faz isso não, papai não gosta, ou vai ser, eu já não falei que não era para você fazer isso? Então, o nosso estado vai determinar os nossos comportamentos. Se eu acordo num estado entusiasmado, alegre, feliz, os meus comportamentos durante o dia vão ser comportamentos positivos, de realização que eu vou fazer, ou vão ser comportamentos de preguiça. Agora, se a pessoa acorda num estado triste, para baixo, ela vai agir, realizar, ou vai ficar mais parada, vai ficar se perguntando o que eu faço hoje, por que minha vida é assim? Então, o nosso estado define os nossos comportamentos. Então, eu preciso aprender como gerenciar o meu estado, porque se eu me colocar de forma constante em estados positivos, em estados que me levam a ter comportamentos de sucesso, eu vou começar a transformar esses comportamentos em hábitos de sucesso. Então, eu preciso aprender como gerenciar o meu estado. E eu vou passar aqui para você, então, como é que eu mudo o meu estado? Como é que eu faço para estar em estados positivos, que vão me levar a ter comportamentos positivos e mudar os meus resultados? E a forma de você mudar o seu estado é através da sua comunicação. E essa comunicação, ela pode ser tanto a comunicação externa, a comunicação do que eu fico assistindo na TV, por exemplo, se eu fico assistindo desgraça na TV, jornal que só mostra desgraça, eu vou me colocar num estado de entusiasmo, alegria, querer mudar o mundo, querer fazer a diferença? Ou eu vou ficar num estado de, ai, olha só, nossa, olha como as pessoas são, olha como esse mundo é terrível? Se eu fico vendo crise, assistindo sobre crise, eu vou me colocar num estado de que, olha, eu vou empreender, eu vou fazer acontecer, eu vou realizar meus sonhos, ou eu vou ficar num estado assim de que, ai, nossa, está tudo difícil mesmo, ai, eu tenho que ficar grato aqui pelo que eu tenho, porque eu podia nem ter isso e tal, e a pessoa não se move, não age, não realiza. Se você, então, isso tudo determina como é que você vai se sentir. Outro exemplo, as pessoas, a minha comunicação interna, as pessoas, as pessoas com quem eu ando determinam também o meu estado. Se eu ando com pessoas negativas, que só reclamam, que não fazem nada para crescer, que não evoluem, que falam mal dos outros, que falam mal de você, que não tem nada para agregar na minha vida, porque se elas tivessem algo para agregar, elas já teriam conquistado algo para elas. E eu começo a andar com essas pessoas. Eu vou ficar num estado positivo, alegre, de entusiasmo, querendo realizar meus sonhos, ou eu vou ficar que nem elas, reclamando, reclamando de tudo, não saio do lugar, não faço nada acontecer, não me torno referência para ninguém. Então, as pessoas é um tipo de comunicação. No próximo vídeo, no 18º, eu vou falar muito sobre as pessoas, como é que as pessoas influenciam os nossos resultados. Então, fica de olho aí para você assistir o próximo vídeo. Então, comunicação, o que eu falo também é a minha comunicação. Se eu falo de forma positiva, alegre, entusiasmada, vamos lá, hoje meu dia vai ser maravilhoso, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer realizar. Eu mudo meu estado, eu entro num estado de entusiasmo, alegria, e os meus comportamentos vão seguir esse estado, eu vou fazer acontecer, eu vou agir, eu vou realizar de forma constante. Agora, se a minha comunicação eu fico falando de coisas negativas, nada dá certo para mim, eu não consigo, não funciona, e só fico reclamando das coisas, só fico vendo coisas negativas que me cercam, qual é o estado que eu vou entrar? num estado de estresse, num estado de raiva, num estado de depressão, num estado de tristeza, e não vou fazer acontecer, não vou realizar. Vou ficar estagnado. Então, essa comunicação do que eu falo, do que me cerca, muda. E o que muda também, que é muito importante, é a minha própria comunicação, a minha fisiologia, a minha linguagem corporal. Se eu coloco assim, se eu coloco uma postura de vencedor, vitorioso, uma face de vitorioso, alegre, constante, feliz, isso aqui muda o meu estado. Hoje já foi provado pela ciência, a neurociência, muitos campos de estudo já avançaram muito na relação mente e corpo, o meu cérebro em relação ao corpo, a fisiologia. E o que eu crio no meu corpo, afeta diretamente o meu estado, as minhas emoções. Se você coloca assim, se você pegar uma pessoa, como é a postura de uma pessoa que está triste? Você vai ver na fisiologia dela, que ela abaixa, que ela cai os ombros, a respiração dela é curta, você vê que ela está com a cara fechada, olha para uma pessoa depressiva, para você ver como é a comunicação dela. Agora, se você muda a tua comunicação, e coloca postura, passa a sorrir, faz um exercício comigo, eu vou passar esse exercício para você, é um exercício que eu passo na minha palestra, e no meu seminário de inteligência emocional, eu passo vários exercícios de comunicação, para a pessoa mudar completamente, estado, comportamentos, crenças e resultados na vida dela. Se você tiver a oportunidade de ir na minha palestra, eu faço palestras presenciais na região de Campinas toda, então se você entrar no meu site, você vai ver, participa da minha palestra, participa do meu seminário, se você tiver a oportunidade, ou se eu fizer alguma coisa online, assiste os meus vídeos, que você vai aprender tudo isso que eu estou ensinando. E você vai perceber que se você fizer esse exercício, que eu falar para você, você vai fazer o seguinte, indo trabalhar, indo para o trabalho, indo de carro, faz o seguinte, vai dirigindo o carro, abre um sorriso largo, e vai sorrindo o caminho inteiro. Isso parece besteira, mas você vai entender o seguinte, quando você dá um sorriso largo, você dá um comando para o seu cérebro, dizendo assim, eu estou feliz, ele começa a produzir serotonina, dopamina, endorfinas, isso começa a inundar o teu cérebro, a tua corrente sanguínea, e você altera o seu estado, e você entra em um estado de felicidade, por causa dessa nova comunicação. E você vai ver que chegando no local que você vai chegar, você não vai se comportar da mesma forma, você vai se relacionar melhor com as pessoas, não é qualquer coisa que vai puxar você para baixo, faz esse teste para eu te mostrar, isso aqui tem muita base científica, já foi provado, que se você coloca uma postura de vencedor campeão, agita o seu corpo, pula, bate palma, coloca uma música forte, alta, aquilo começa a mudar o seu estado. Então, o que você precisa fazer? Para que você consiga ter estados positivos, para gerar comportamentos e hábitos positivos, você tem que gerenciar a sua comunicação. Aí, o que eu passo para você dizer, se você quer realmente ter sucesso, como é que você vai gerenciar a sua comunicação? A partir da manhã, a hora que você acordar, você já tem que começar a gerenciar. Então, o que você pode fazer? Logo pela manhã, isso é um exercício que eu passo no meu seminário, que eu ensino no coaching individual, coaching grupo, é, pegue, dá uma espreguiçada, espreguiça e abre um sorriso largo. Você abrindo esse sorriso, você começa a produzir uma química, você vai perceber que você vai mudar o seu estado. Aí, em vez de você pegar o celular, ir para o WhatsApp, Facebook, ler e-mail, que pode ver problemas ali, te colocar no estado para baixo, vai assistir um vídeo motivacional, como esse que eu estou fazendo para você, aqueles vídeos que falam frases motivacionais, ouve uma música, bota uma música alegre, agita seu corpo, pula, vai fazer uma caminhada, uma corrida, isso muda o teu estado. Você já começa o seu dia num estado positivo e melhor. E aí, durante o seu dia, o que você faz? Você gerencia o seu estado. Você vai, por exemplo, em alguns momentos do seu dia, vai no banheiro, agita o corpo, agita o corpo, dá um sorriso no espelho, muda, pula, altera, cria uma nova química no seu corpo, para você ficar nesse estado. Coloca uma música positiva para você ouvir, uma música que mexe com você, elimina pessoas negativas, elimina conteúdos negativos, desgraça, fica vendo notícia de desgraça, que aí você vai começar a experimentar estados positivos, e você começa a gerenciar isso, começa a andar com pessoas positivas, começa a assistir filmes motivacionais, participar de palestras, de treinamentos, que aí você começa a experimentar novos estados, e esse estado que você está, vai gerar comportamentos positivos, e você passa a ter melhores comportamentos, na sua saúde, nos seus relacionamentos, no profissional, no trabalho, isso pode ser feito, por exemplo, você está indo para uma reunião de trabalho, muda o seu estado, vai no banheiro antes, pula, agita o corpo, mexe, faz, yes, 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 e aí você começa a experimentar essa nova química, você produz noradrenalina, testosterona, e você passa com essa química agora, ela muda a sua comunicação, o seu estado, você fica num estado de prontidão, para vender, por exemplo, quem trabalha com vendas, tem que fazer isso, o tempo todo, mudando o estado, a comunicação, comunicar de forma positiva, para que isso mude o estado, e tenha novos comportamentos, então, se você quer, a partir de hoje, ter comportamento de sucesso, hábitos de sucesso, gerencie o seu estado, mudando a sua comunicação, seleciona a comunicação, o que você assiste, o que você vê, o que você fala, o que sai da tua boca, as pessoas que você anda, tudo, tudo, para que você, diariamente, comece a ter estados positivos, e comportamentos positivos, espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele realmente vem agregando para a tua vida, eu tenho lido cada comentário, que as pessoas têm comentado nos outros vídeos, e eu tenho ficado muito feliz com os resultados, as pessoas falando, poxa, está mudando a minha vida, a minha forma de pensar, então, faz o seguinte, se você gostou desse vídeo, dá um curtir aí, e escreve seu comentário, deixe seu comentário para eu saber, se você tem acompanhado a série, se foi o primeiro vídeo, não tem problema, escreve aí o que você achou desse vídeo aqui, e aí você começa a acompanhar, assistir os próximos vídeos, vai ter um link aqui em cima, na descrição, se você estiver no Facebook, ou aqui embaixo, se você está no YouTube, clica lá para você passar a receber, você clica, coloca o seu e-mail, para você passar a receber esses vídeos, direto no seu e-mail, ou assina o canal, assina o canal do YouTube, clica aqui, vai ter uma parte aqui para você se inscrever, e aí você vai sempre receber um vídeo novo, quando eu lançar um vídeo novo, você vai receber, então, muito obrigado, espero que você tenha gostado, e se você puder participar de uma palestra comigo, vem participar, eu faço palestras na região de Campinas toda, procura aí no meu site, entra no meu site, clica no link, dá uma procurada ali, para você se inscrever, e poder participar, eu já tenho impactado milhares de pessoas, com essa palestra, é a maior palestra de inteligência emocional, do Brasil, e se você puder participar, tenho certeza, que você vai aprender coisas, que vão impactar e transformar, completamente, a sua vida, então, minha gratidão a você, meu muito obrigado, dá um curtir aí, deixa o seu comentário, e compartilha, se você quer que outras pessoas, aprendam aí, como ter uma vida mais positiva, realizar mais, realizar mais sonhos, ter mais sucesso, minha gratidão a você, um forte abraço, e aí, e aí, e aí, a aí, e aí, Obrigado.